Gente, vamos ver se é de fazer bolinha de sabão, bem grande. Ó, ó Estela, bem grande. Bolinha de sabão. Bora, Estela, bora, Estela, bora brincar com a bolinha de sabão. Ó, bem grande, ó, ó, enorme. Bolinha de sabão, bem grande. Ó, sim, fazendo bolinha de sabão. É, bolinha de sabão bem grande para Estela. Ó. Ó, bem grande, Estela. Bolinha de sabão bem grande, enorme. Ó, bem grande, Estela. Duas. Olha, você pega sabão, coloca, depois pega um caninho. Sabão de lavar. Sabão de lavar. Prato. É, aí depois sopra até virar uma bola bem grande. Tem que sobrar forte ou bem devagar? Tem que sobrar meio forte e meio fraco. Ah, tá bom. Ó. Quem deu essa ideia do cano? É, foi tu. Tem a tu. Olha, Estela, olha, Estela, uma bolona, Estela. O custe, Tela. O custe, Tela.